Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal de Pacajus. Aqui ao meu lado o comandante André Luiz, ele que relata pra gente, né, o plantão do Carnaval. Como é que foram as ocorrências, André? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, Alex e a todos que acompanham a TV Liberdade. Chico Neto, graças a Deus, o balanço feito pela Guarda Municipal foi um balanço positivo durante os cinco dias de Carnaval, que iniciou-se na sexta, com a abertura e finalizando na terça-feira. É, beira sul de 100% tranquilo, Carnaval pras famílias, que aconteceu sem confusão. As únicas ocorrências foram com os bombeiros civis voluntários, que era embriaguez, passando mal esse tipo de ocorrência. Já na Avenida Perifilomeno, a gente, no sábado, tivemos uma prisão por questão de embriaguez, desacatou e ameaçou tanto os guardas como segurança, o indivíduo, que foi conduzido pra delegacia e lavrado um TCO. Já o resto das noites de Carnaval, as ocorrências foram todas brigas, mas rápido separava, rápido a guarda continha, os seguranças que foram contratados continham e, em resumo, foi tranquilo. Eu te pergunto, Zé, bateu aquela tensão no sentido, assim, a paralisação da PM antes do Carnaval, o que mais recomendou o comandante André Luiz? Sim, com certeza. Nós estamos em uma situação crítica, né, que é a greve dos policiais militares, mas a gente já vinha se preparando pra fazer um Carnaval tranquilo. Quando a gente se deparou com essa situação, a gente montou um plano pra que, caso ocorresse algum imprevisto, a gente já tivesse preparado, tanto que, no final, foi esse, o balanço positivo relacionado ao Carnaval de Pacajus. Ao Carnaval, nós notamos, assim, que tivemos aí um, acho que, o quê? De três a quatro homicídios, salvo engano, né? A guarda, todas elas, prestou a ocorrência, a questão de isolamento da área? Sim, ontem, no caso de ontem, eu vi um homicídio no bairro Cruz das Almas, que a guarda que fez a resguarda do local isolou. O outro homicídio que teve no bairro Lagoa Seca, quando a gente chegou no local, a Polícia Civil já se encontrava com o delegado doutor Marcelo. Infelizmente, com a redução das forças de segurança na rua, os bandidos estão se aproveitando pra executar o seu desafeto. Infelizmente, isso é o reflexo da guerra das facções. E a gente não tem como resguardar esse tipo de situação, porque é tudo programado. Eles já vão cientes daqueles que vão fazer. Infelizmente, não tem como fazer essa segurança. Olha, inclusive, Alex, eu conversei a poucos instantes pelo telefone com o secretário André Campelo, ele que relatou que estaria naquele momento, nesse exato momento, na décima companhia, justamente no comando da Polícia Militar, já preocupado com esse assunto, na questão de se buscar alguma alternativa, né André? Exatamente. Como nós estamos com a GLO, as tropas federais estão no estado do Ceará, o secretário foi lá pedir um reforço e tem como mandar o exército pro Pacajus. Quer dizer, já é uma precaução, já é uma maneira de tentar buscar alguma segurança para o município de Pacajus. Porque, não só Pacajus, é bem verdade, nós nos preocupamos com o nosso torrão, no linguajar popular, mas que também essa situação, ela já aflige a muita gente de vários lugares. Exatamente. E a questão desses rubos que está tendo, principalmente ali na região do Buriti, ontem saímos em conjunto com a Polícia Civil, fazendo patrulhamento em alguns bairros. Na quarta-feira, a equipe da guarda conseguiu recuperar uma bici preta e ontem, com essa operação que a gente fez em conjunto com a Polícia Civil, conseguimos recuperar outra moto, dificultando assim a que eles saiam dessas motos roubadas para cometer o crime de roubo. Agora, é importante se frisar, mas você pode dizer assim, mas Chico Neto, o meu direito de ir e vir, é importante que você, né, evite estar nas calçadas, altas horas da noite, porque o momento está delicado. E justamente nesse momento é que tem que ter precaução, né André? Exatamente, peço a população que evite, no momento que a gente vive, os bares, andar. Quem precisar de apoio, questão, não, eu vou sair para trabalhar, tem como fazer um patrulhamento, a guarda tem como passar aqui, ligue para a guarda 153, que a guarda vai lá e vai atender para, pelo menos, dar um pouco de sensação de segurança no momento que a gente vive. Olha, na questão do André, esteve o secretário, esteve lá na décima companhia militar, pode ser que já traga algumas boas notícias de lá, para que a população em si possa ter aquela chamada sensação de segurança por enquanto. Com certeza, estamos aí para ajudar a população, vamos rezar que esse problema seja logo resolvido em questão da polícia militar, e voltar à normalidade. Olha, é importante se frisar, muita gente se preocupou com o carnaval, olha, o carnaval sem segurança, o carnaval sem segurança, o carnaval foi tranquilo, agora o dia a dia tem que dar uma sequência. Exatamente, o carnaval foi tranquilo, mesmo com apreensão, mas a gente trabalhou, se preparou para que acontecesse e foi dessa forma, tranquilo. E infelizmente, essa coisa aí só vai se resolver com a volta da polícia militar. Qualquer ato suspeito, qualquer, passou dois caras no abismo, coisa parecida, atitude suspeita, parece que eu preciso, dá uma ligada 153. Exatamente, e tem um outro número também, que é o 9985-2356, que é o telefone da viatura. André, queria te agradecer pela entrevista, trazer aqui, na verdade, o relato do que foi o carnaval, e algumas ocorrências que estão aí no município de Pacajú. Eu que agradeço, tipo, né, precisando, nós estamos aqui, a população de Pacajú pode contar com a Guarda Municipal. Está aí, o comandante da Guarda de Pacajú, André Luiz, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, relatando, né, esse episódio, a falta de segurança está afligindo a população, mas que a Guarda não está parada, a Delegacia Civil não está parada. Eu acho que, acima de tudo, né, se você puder ajudar, ligando para a Guarda, ligando para a Delegacia, alguma atitude suspeita, faça a sua parte, acima de tudo, porque, afinal de contas, quem tem de ganhar é você, porque essa sensação de segurança que está passando é a própria população de Pacajú. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro. Obrigado. Obrigado.